Música De volta com o Educador Entrevista, eu converso agora com a Silvia Samenho. Silvia, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom, você coordena a Comissão de Defesa e Proteção Animal em Franca. Vamos falar um pouquinho desse papel, como é que funciona essa estrutura. Bem, na verdade a OAB tem várias comissões de vários assuntos, especializadas em vários assuntos. A Comissão de Proteção Animal, ela tem como objetivo promover divulgação da legislação, organizar palestras, conscientizar as pessoas. Porque a gente vê que hoje é necessário um trabalho de educação, de conscientização. As pessoas precisam entender qual o papel que elas devem exercer nisso. Fica aquela questão, é obrigação do poder público, é obrigação da população, é obrigação dos dois. Então a Comissão tem esse objetivo, levar conhecimento. Perfeito. E, de fato, acaba sendo uma questão que toda estrutura de OAB pode montar, nas suas mais variadas questões, mas a da causa animal também. E para disseminar, de fato, esse conhecimento, que a gente percebe o quanto a causa evoluiu nos últimos anos, exatamente por essa disseminação. Exato. E até pelo aprofundamento dessa legislação, porque se eu conheço que a legislação prevê, eu posso propor novas medidas legais. Exatamente. A gente costuma dizer a qualquer pessoa, ao protetor, que se intere das leis que nós temos. Porque muitas vezes pode acontecer, estamos caminhando ainda, então os próprios órgãos ainda não sabem como fazer. Nós não temos, por exemplo, em Franco, em Batatais, não temos na nossa região uma delegacia especializada. Então é uma delegacia que cuida de todas as questões. Então, se a pessoa, às vezes, chega para fazer uma denúncia, nem sempre ela é bem recebida. A lei federal, nós temos leis federais, temos estaduais, municipais, diversas normatizações, mas a lei federal, ela determina que é crime e maus tratos. Mas o que é maus tratos? Então, precisa evoluir nesse sentido. Assim como o Código Penal prevê exatamente o que é uma ação com o tipo penal. Furto é isso, roubo é aquilo. Então, precisaria, enquanto não é modificado isso, o que é maus tratos? É isso que as pessoas precisam entender, para poder levar ao órgão responsável essa denúncia, essa possível denúncia. E eles também terem conhecimento disso, porque muitas vezes, já ocorreu várias vezes da delegacia não aceitar o BO, porque entende que aquilo não está caracterizado. Perfeito. E chegando já com uma questão de conhecimento legal, indicando quais são as leis que estão sendo feridas, isso acaba correndo com o trâmite normal e com a agilidade que deveria ter. Facilita, facilita. Então, eu sempre digo, no mínimo, a lei federal, a 9.605 de 98, que trata dos crimes ambientais, no seu artigo específico 32, pelo menos essa a gente tem que saber. A Renata coloca uma questão interessante também. Hoje em dia se fala muito da questão legal em função, principalmente dos pets, cães e gatos, que acabam movendo mais entidades nesse sentido. Mas o desconhecimento geral ainda é muito grande e nós continuamos tendo a questão do tráfico de animais silvestres, que é um absurdo no Brasil. Então, realmente, o que acontece são os pets estarem mais em evidência, porque se aquela questão mais cotidiana, mais ou menos aquilo que eu vejo que está perto de mim, me incomoda mais. Mas nós temos muitos problemas, não só do tráfico das aves silvestres, que precisa realmente, no meu ponto de vista, a legislação precisa ser mais acirrada, ela tem que ser mais agravada. Então, temos essa questão, temos questão de hoje que está um embate muito grande no Porto de Santos, pelo menos, o pessoal deve estar acompanhando, Santos, São Sebastião, que é o transporte do gado vivo. Então, nós temos muitos outros problemas e o animal não é realmente só o gato, cachorro, passarinho. Animais são todos, todos esses, e hoje declarados sem cientes. Então, devem ter os seus direitos. E a gente percebe também a questão da evolução da legislação em outros países, e quanto o Brasil, às vezes, se inspira nessas legislações para aperfeiçoar a sua. Exatamente. Eu até tenho muita esperança que o Brasil avance nesse ponto. Portugal, por exemplo, ano passado, passou a reconhecer os animais como seres vivos, e passíveis de dor, de sofrimento, então, eles deixaram de ser tratados como coisas. Vulgarmente, a descoisificação do animal, que por mais que seja propriedade, ele tem que ter uma garantia. Eu acredito que, quando a nossa lei evoluir para isso, para deixar de considerar o animal só como coisa, e sim como ser de direitos, eu acredito que vai ser um avanço muito grande em todas essas áreas. A Clara, parabenizando pelo tema da entrevista, e colocando que países como a Índia, por exemplo, que proibiram gaiolas, você não pode mais ter nenhum tipo de pássaro engaiolado no país. É uma enorme evolução. Com certeza. Com certeza. Cada país, ela tem a sua... Eu digo que ela tem seu avanço e seu retrocesso. Então, se a gente for analisar país por país, nós vamos encontrar ainda uma série de... Às vezes, em contraponto, a gente vê essa questão, não pode engaiolar, e tem outras matérias que ainda precisam de um reconhecimento. É questão de evoluir mesmo. Carla, ainda existe uma polêmica muito grande no país relacionada a rodeios. Se pode ou não pode, algumas cidades proibiram, outras não. Como é que fica isso na questão legal? Ainda em debate. Tanto eu considero vizinhos, né? A questão do rodeio, a vaquejada, a farra do boi. E a grande questão é a alegação de que isto é um patrimônio cultural. Então, eu vou voltar ali naquela questão que eu disse de Portugal. O dia que os nossos animais pararem de ser tratados como coisas, tudo isso modifica. Por quê? A Constituição Federal, ela prevê o direito, a proteção à cultura, à religião, à ciência. Mas só que se você parar para ver, todas essas, elas dão de frente com os maus-tratos. Então, já foram realizados muitos laudos veterinários, dizendo que é uma questão de maus-tratos, sim. Então, a luta ainda continua quanto a isso. Ainda não há uma definição. Perfeito. E, de fato, quando a gente pensa na questão da discussão e de tentar se levar para o lado do patrimônio cultural, a gente percebe que sempre, e está correndo na comissão do Senado a respeito disso, de se votar, não consultam ou não tinham consultado no primeiro momento os próprios representantes da área cultural. Era só uma discussão de representação do rodeio, da vaquejada, enfim, dos órgãos aí. E nem se tinha um conceito claro do que é patrimônio cultural nas discussões. Então, quando se via, por exemplo, na própria questão do rodeio, que ele tem um formato que é de cultura americana e não nossa. Então, como é que você pode tornar uma coisa patrimônio cultural do país, sendo que ela veio de fora, ela não foi criada aqui dentro? Exatamente. O apelo aí é nas raízes, né? Eu li uma frase que traduz muito essa questão, que diz que em uma apresentação, seja esportiva ou de cunho cultural, onde uma das partes não escolheu estar ali, isto não pode ser considerado cultura, mas sem crueldade. É, tanto quando a gente pensa nas outras manifestações, como a questão do teatro, o circo agora também proibiu, né? Você tem a questão da proibição de uso em espetáculos de animais. Então, se você falasse de tradição cultural, o circo tem uma tradição muito maior. Milenar. Milenar e foi vetada essa questão no circo. Exatamente. Mas sabe qual é a grande preocupação também? Além de todo o maltrato que é infligido ao animal, pra que ele atue naquele contexto, tem a destinação deles depois também. Muitos animais, eles... A vaquejada, por exemplo, raramente ela não dá uma lesão na medula por conta de puxar o rabo dela. Então, o animal, depois que ele fica incapaz pra quê? Pra aquela questão, eles são abandonados, vendidos pra indústria da pesquisa. Então, tem tudo isso. Realmente, eu particularmente sou contra. Eu acho que nós vamos avançar ainda muito quanto a isso. Vira uma avalanche aí de outras questões... Consequências. Sequenciais. Quando se pensa também nessa questão de entender e compreender as legislações e tomar atitudes, é o que o Renato coloca. Como fazer esse passo a passo nos municípios? Porque a gente percebe que todas as cidades têm associações, têm ONGs, mas sempre tem uma questão, pelo desconhecimento da lei, de um empurro e empurro de quem cumpre as funções. Exatamente. Isso realmente é um problema, não vamos negar. Mas o que acontece? Quem é responsável, por exemplo, se estamos falando de município, a prefeitura tem que dar um suporte quanto a isso. E, às vezes, a maioria delas tem uma comissão própria, um conselho, um conselho municipal. Em regra, a gente encontra. E hoje, na internet, existe um acervo de leis. Então, acessar a lei é muito fácil hoje. Ter conhecimento dela. Agora, a questão de cobrar a efetividade dela tem que ser feita pela população. E isso é interessante, que muitas vezes as pessoas não sabem. Qualquer cidadão pode cobrar essa efetividade. Qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Ele pode se dirigir ao Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público vai ter a atribuição ambiental também. Porque, às vezes, a gente tem uma... Muitas pessoas têm uma falsa ideia de que meio ambiente é solo, é vegetação, é água, é ar. Não, os animais também estão inseridos nesse meio ambiente. Nós falávamos de todas essas atuações. E o município pode elaborar e melhorar a legislação federal e estadual. Silvia, é possível haver, sem infringir essas legislações superiores, mas alguns focos locais. Exatamente. Até porque a problemática pode ser regionalizada. Então, toda cidade tem condições de ter um código municipal. Certo? Que não bata contrário à Constituição, que sempre vai ser nossa lei maior. Mas, dentro de todos aqueles ditames, ela pode, sim, reger as próprias normas. Perfeito. Quando a gente coloca a legislação federal, estadual, às vezes existem estruturas lá, e a gente vê isso em toda a gama, não só na proteção animal, né? De questões que no papel são muito bonitas, mas não são praticadas. A prática se torna muito difícil. Exatamente. Não são efetivas. Isso em todas as áreas, em absolutamente todas as áreas. E com a causa animal não é diferente, né? Então, a gente pensa, muitas vezes, e acaba vendo no país, a gente teve uma série de coisas no ano passado, no início do ano passado, de denúncias de maus tratos pelas próprias gestões públicas em algumas cidades do Norte e Nordeste, né? Prefeitos mandando executar cães de rua, etc. E com um grande apelo popular que reverteram depois a situação, enfim. Chegou até a caçação de prefeitos aí no país em função disso, por não respeitarem a legislação federal e estadual. Recentemente teve um caso desse, este ano ainda. Foi uma cidade do Nordeste, não me recordo qual, e que o prefeito, a Secretaria da Saúde e o prefeito foram coniventes. E o executor matou os cachorros a paulada. E a justificativa é que não tinha onde colocar os animais e que o município não tinha o que fazer. Então, isso não pode ser mais aceito. Esse é o papel da população, é isso mesmo, é denunciar. Tem que levar a cabo. Hoje nós temos, todo mundo tem muito acesso à internet, é divulgar mesmo, essas coisas precisam, essas barbaridades precisam cessar. E uma questão que a gente vê na aplicação dessas penalidades, dessas questões, é depois, como a gente dizia, das pessoas alegarem não compreender a legislação ou desconhecimento. Isso não existe. Alegar desconhecimento não retrata o fato. Não, não. A própria lei diz isso, que você não pode alegar ignorância a uma lei. Até porque as condutas, a própria moral da gente, a ética e a moral, ela diz se você está agindo certo ou errado. Nós sabemos disso. Não precisa ser conhecedor de lei para saber que você está tendo uma postura errada. Então, eu acho que a lei tem que avançar. Inclusive, ela tem que realmente criminalizar com mais força. Recentemente, o deputado Ricardo Izar, ele está com vários projetos de lei. Nós temos uma frente parlamentar muito boa para isso, né? Ricardo Izar, o Feliciano, o Filho, o Trípoli. E ele está tentando carregar um pouco mais a zoofilia. Ela é crime, porque ela está prevista, ela é interpretada como maus tratos, mas vamos incriminar mais ainda. Porque hoje, se a pena é de três meses a um ano e multa, a pessoa não vai, não vai preso. Enquanto ela não perde a liberdade, uma vez que ela perde um bem, perde alguma coisa, ela acorda um pouco. Agora, perdeu a liberdade, né? E eu acho que, então, essas penas precisam ser aumentadas. Até porque a questão, até pouquíssimo tempo atrás, era tratada até com uma certa naturalidade no país, né? De a gente ter declaração de pessoas públicas afirmando que já tinham praticado. Exatamente, exatamente. Mas muita coisa, ela era prevista nem como crime, mas como contravenção penal. Ou seja, não dava em nada. Então, a lei está aí. Nós temos legislação boa, precisa aprimorar, precisa trazer para a realidade, porque a lei muda com os costumes, ela muda com... Conforme nós mudamos, a lei tem que mudar também, né? Então, nós temos boas leis. Elas precisam ser melhoradas e aplicadas, efetivamente aplicadas. E nessa questão primordial aí da aplicação, né? Por isso que se fala muito hoje da participação da sociedade como um todo, né? Porque a gente percebe na causa animal, em 99% dos casos, quem toma frente é a população. Exatamente. Porque o que acontece? Quem flagra? Não é? Para você levar uma denúncia a cabo, hoje você tem que ter prova da materialidade, que é a existência do crime, e indícios de autoria. Se hoje nós jogarmos uma problemática na mão de um delegado de polícia, por exemplo, ele vai partir de onde? Então, é a sociedade quem fiscaliza. Hoje nós somos fiscais disso aí. E temos força e temos voz. E se percebe também, dentro da rotina aí, uma questão interessante de... das pessoas entenderem que tem essa força e que tem essa voz, né? De procurar, de fato, as estruturas, fazer o boletim de ocorrência mesmo, havendo negação disso, né? Insistir para que as ações sequenciais sejam tomadas. Então, por isso a importância de conhecer a lei. A partir do momento que você chega numa delegacia munido dos seus direitos, a conversa é outra. Então, isso tem melhorado, tem melhorado muito. E, inclusive, se você hoje tem provas, volto a repetir, da materialidade, o indício da autoria e uma delegacia se negar a fazer um BO, você pode entrar com uma representação no Ministério Público ou até na corrigedoria da própria polícia. Eles não podem se negar. A Constituição prevê que nenhum acesso à justiça pode ser negado. A Rose, questionando a respeito de animais em carroças. Existe legislação a respeito disso? E o que fazer quando vê aí um animal puxando peso, além da conta, nesse sentido? Olha, a permissão ou proibição do veículo com tração animal, ela é municipal. Então, primeiro, verifica se na sua cidade tem essa legislação. Se ela não prevê nada quanto a isso, precisa ser feito algo. Então, é onde a sociedade tem que agir. Independente de ter ou não permissão de andar, de qualquer forma, se um animal, se você constatar que a carroça está sendo puxada por um animal doente, se o peso é excessivo, então, aí se encaixa em maus tratos. Independente de você ter a proibição de carroça ou não. Então, avalie o estado geral, porque os animais, eles não podem ter um período, uma quantidade de horas que entende-se que ele consiga trabalhar. Ele tem um período daquele, ele tem que descansar, ele tem que ter água, ele tem que ter comida. Como que fiscaliza isso? Novamente, a sociedade. A gente vê na rua, tem alguma coisa errada? Vamos apurar, vamos em cima. Perfeito. Então, essas observações constantes aí, né? E, normalmente, é visível essa questão dos maus tratos, né? Reflete diretamente no animal. Você, o olhar do animal te conta. Ele te conta. É visível, sim. Machucados, é eu mesma já, na minha cidade, já parei para conversar com carroceiros. Lá é permitido, desde que eles sejam cadastrados na prefeitura, e cumpram aí uma série de rigores. Mas, ainda assim, mesmo sendo permitido, se você percebe que o animal não está em condições de fazer aquilo, é maus tratos. Nós vimos também, em algumas cidades, que eles fizeram uma legislação gradativa de retirada, né? Ou seja, cadastraram todas as pessoas, e, a partir daí, não se fazia mais cadastros, né? Só aqueles cadastrados, aqui é aquela data. Quando você pensa na questão do sujeito tirar o seu... os seus recursos, o seu sustento. Daí, então, fizeram exatamente isso. Cadastraram todos que estavam tirando o seu sustento daí, né? E o sujeito poderia trabalhar a vida toda, mas não se davam novas concessões. Ok. E tem também alguns locais, eu não sei aí de cabeça te falar quais as cidades, que o município, inclusive, incentivou. E tem um nome que eu também não me recordo, mas seriam cavalos não animais. Mecanizados. Dava subsídios para a pessoa trocar por um veículo. Na prefeitura, eram bicicletas que tinham um localzinho ali, para carregar os materiais. Enfim, tem alguns lugares que estão incentivando a substituição dos animais. E isso é um avanço. Vanessa, com uma questão interessante também, os cães comunitários, né? Que têm gerado aí algumas discussões, algumas polêmicas, que são aqueles cãezinhos de rua que um, dois, três vizinhos tratam e cuidam, né? E que sempre a gente acaba vendo algumas questões que acabam se tornando litigiosas, né? De um outro vizinho que quer que o animal seja levado para uma ONG, seja retirado das ruas. Mas, na rotina, se percebe um complicador nisso, porque o animal acostumou com aquele tipo de vida e, quando retirado, adoece e acaba morrendo, né? Já existe legislação do cão comunitário hoje? Existe. Até porque, se ele é comunitário, é porque ele não conseguiu se inserir num processo de adoção. Então, essa hipótese já é remota. Então, as pessoas precisam tomar um cuidado quanto a uma negativa de aceitar isso. Porque, muitas vezes, você percebe que o cão não atrapalha em nada. Inclusive, esta pessoa incomodada, ela, geralmente, não se move nem para dar uma água ou uma comida. Então, falando em avanço de legislação, essa, hoje, é uma questão pacificada. É claro, ainda chega muito problema no judiciário, mas é pacificado. Então, hoje, se tratando de avanço, olha as questões que nós temos. Recentemente, nós temos decisões favoráveis. A guarda compartilhada de animal já está sendo previsto. Muito mais recente ainda, Rio de Janeiro decidiu sobre pagamento de, digamos, uma pensão alimentícia. Casal que vivia 20 anos e tinham adotado juntos X animais, se separaram e o ex-cônjuge foi obrigado a pagar uma pensão para isso. Tem até animal sendo registrado com sobrenome já da família. Então, a legislação, voltando a repetir, como ela tem que evoluir, assim como nós evoluímos, ela tem que acompanhar o progresso. Então, todas essas questões estão sendo, hoje, bem recebidas pelo judiciário. Silvia, na questão que a gente já tocou da legislação do cão comunitário, a Fernanda falando a respeito disso, do quanto ainda é difícil as pessoas compreenderem que o cão pode ter uma qualidade de vida na rua. Sim, desde que ele realmente esteja recebendo o tratamento adequado, é possível sim, é possível. Vários lugares aí, a gente vê que eles constroem casinhas, para abrigar o cachorro, ele não pode simplesmente ficar ao relento, é água, é comida, até a assistência veterinária, você vê que o cachorro tem. Então, ele vive feliz dessa forma. Muitos animais forçados nessa situação, se acostumaram na rua, e forçados a viver em um abrigo, porque eu nem digo um lar, porque quando ele vai para um lar de amor, ele se acostuma, todo mundo se acostuma com o que é bom. Mas se ele é obrigado a ir para um abrigo onde não tem atenção, não sabe como é, o animal, ele apresenta sintomas depressivos, você percebe nitidamente. Então, é possível ele ser feliz assim, se ele estiver bem tratado, é possível. E muitas vezes tem isso também, do animal ter uma rotina de passeio, de ver pessoas, etc, que quando ele vai para uma casa, ele demora para se adaptar ou não se adapta. Ou não se adapta. Então, às vezes, até fazer uma transição nesse sentido, passeando com ele em determinados horários, tentando recriar uma rotina, isso ajude. Principalmente quando o animal ainda é mais filhote, a gente percebe que é mais fácil essa adaptação. O cão adulto já é um trabalho diferenciado. Não que não tenha como, porque uma pessoa, para chegar ao ponto de adotar um animal nessa situação, é porque ela tem muito amor a dar para ele. Então, ele sente esse amor. E aí, é questão de tempo. Também, a respeito da questão das legislações locais, o Vitor, parabenizando por essa questão, e perguntando como proceder. Às vezes, até procurar um vereador, enfim, procurar um município para sugerir essas melhorias. Exato. Como a gente já falou, a problemática é bem regionalizada. Cada cidade tem os seus costumes, os seus problemas. Então, se está percebendo que tem alguma coisa muito errada e que pode ser modificada, se for necessário através de projeto de lei, procura, procura um vereador. Nós temos hoje uma frente parlamentar muito forte em questões animais. Procura um deputado federal, seja estadual. Leva o problema adiante. Leva o problema adiante. É o que nós falamos. Hoje, nós temos que levar ao conhecimento. E é possível, sim, legislar sobre essa questão local. Daniela, parabenizando pela entrevista e perguntando como fundar uma comissão local. As pessoas podem procurar o AB para ver se já existe, enfim, ou sugerir a criação? Sim, sim. Hoje, praticamente todas as cidades, mesmo as menores, possuem uma casa do advogado, uma UAB. Eu até estava questionando se Batatais tinha. Se não tiver, pode ser criada, sim. E as pessoas, na verdade, a formação de uma comissão da UAB, ela tem que se dar por advogados, mas ela pode trazer na sua comissão os membros colaboradores, que são protetores veterinários, eles atuam como membros colaboradores. Então, é muito importante, parabéns por essa pessoa que levantou a questão, precisa e deve ter uma comissão. Perfeito. E, de fato, a gente acaba vendo isso, o quanto ter comissões, ter estruturas formais na cidade, como ONGs, associações, em que as pessoas se reúnam, ajuda aí na questão de ter uma ação de qualidade mesmo. Exatamente. Porque, já que o papel da sociedade aqui ficou muito claro que ele é relevante, quanto mais unirmos forças, melhor. E, a partir do momento que você está numa comissão, porque nós estudamos, nessas comissões, nós estudamos ações, legislações, levamos palestrantes a fazer palestras abertas ao público. No ano passado, em Franca, nós recebemos uma veterinária em São Paulo que levou para nós a importância de se ter consciência de que os maus-tratos animais, por mais que as pessoas não tenham pensado nisso, e para quem se importa, leva para um segundo plano a questão animal, ela tem que entender que a pessoa capaz de maltratar um animal, ela é, consequentemente, ela maltrata um ser humano também. Então, e tem estudos sobre essa questão, ela mesma, essa doutora Rosângela Gebara, ela tem alguns estudos que demonstram que os maiores seriais killers que nós conhecemos começaram a vida maltratando animais. Então, é um problema que reflete em todo mundo. Não adianta dizer que a questão animal é segundo plano, ela não é, ela não é. E até pela qualidade de vida de uma maneira geral, porque a gente tem assim, quando esses animais estão bem cuidados, destinados, etc., a gente reduz, inclusive, a questão das zoonoses que afetam diretamente o ser humano. Exatamente. Então, de qualquer forma, seja pela questão de humanidade ou seja pela questão de saúde, nos interessa, é uma causa que nos interessa. Para as pessoas que têm dúvidas, querem mais informações a respeito de legislação, enfim, como proceder? Existem caminhos na internet, como se interar mais das leis do país? Na internet, você encontra um acervo completo das leis e você também, hoje, tem os canais de... procura diretamente o site dos parlamentares. Por exemplo, o deputado Ricardo Trípoli, ele tem uma cartilha que fala o que é caracterizado como maus-tratos. Ele tem, inclusive, modelos de petições. Às vezes, você quer chegar na delegacia e não quer ficar relatando, você quer levar pronto. Muita gente gosta de fazer isso. Lá tem modelos, isso do deputado Trípoli. Entra o... O Feliciano Filho também expõe legislações e os projetos de lei que ele tem e é importante a gente saber os projetos, conhecer os projetos de lei para poder dar uma força para eles, né? E também o Ricardo Izar, Ricardo Izar Júnior, entra no site deles. Você vai encontrar toda a legislação no site da Prefeitura Municipal também, no site do Estado, do Governo, da União. Essas leis estão aí para todo mundo acessar. Perfeito. Querida, eu quero agradecer a participação no programa, deixar o espaço sempre à disposição, parabenizar pelo trabalho e esperar realmente que a gente tenha cada vez mais informação a respeito e que cumpra a legislação relacionada aos animais. Obrigado pela presença com a gente. que agradeço, foi uma honra e um privilégio e é isso, é avanço diário, é uma questão de avanço diário. Sem dúvida. Bom, no próximo bloco vamos falar um pouquinho a respeito do Conselho de Segurança do município e das ações implementadas aqui em Batatais. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista falando um pouquinho de algumas ações do Conselho de Segurança do município Consegue na companhia do Fernandinho. Fernandinho, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde Luciano, muito obrigado. Boa tarde a toda a família educadora. Também com risco e obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde, obrigado novamente a abertura e o espaço para a conscientização de todos. Muito obrigado. Fernando, vocês vêm aqui com uma questão muito específica. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a ação. Perfeito. Essa questão que trouxemos hoje, Luciano, a princípio era um problema de segurança visto pelos olhos do Conselho de Segurança. Era um problema de segurança pessoal de um garoto e de segurança de terceiros também da comunidade. Então, dentro das ações do Consegue, nós demos abertura para o Consegue Antidrogas, convidamos o Eduardo Reis para fazer presença conosco, ele muito preparado, com muita experiência, terapeuta, bombeiro civil, com qualificação para estar lidando com dependentes. então, dentro da pauta do desenvolvimento do Consegue Antidrogas, nós achamos por bem pegar a questão do Juninho do Tiner, aquele garoto que perambulava pelas ruas com problemas sociais e agora visto, depois a gente está tentando auxiliar ele, visto também problemas pessoais dele, de humanidade realmente, humanitários, com ferimentos, com danos por questão das drogas. Então, fizemos essa abertura, as reclamações populares eram muitas a respeito desse rapaz, a gente ouvia coisas assustadoras sobre ele, ciente até que pouquíssimas pessoas registraram os boletins, mas diante dessas indicativas, pedimos apoio à Polícia Civil, através da DDM até foi esse apoio, através da doutora Cristiana Quildeto, através da Escrivã Ster, nós tivemos acesso a parte dos últimos documentos de boletim de ocorrência, fizemos o análise juntamente com a Polícia Civil, na ocasião com o Capitão Lázaro, e verificamos a necessidade de pedir uma intervenção no Ministério Público. Aí o Conselho oficiou o Ministério Público, ficou praticamente na mão do doutor Alexandre Padilha, que se empenhou bastante no caso, e na última segunda-feira, que foi dia 23 de abril, a Polícia Militar de posse de um documento do Ministério Público, apoiado pelo Conselho de Segurança e pelo Terapeuta de Bombeiro Civil do Argo, nós fizemos a busca do garoto. Auxiliamos a colocar ele no SAMU, o SAMU levou ele até os órgãos necessários, o promotor já havia oficiado o CREAS, o CAPS, e outros setores da Secretaria de Saúde. Diante disso, ele foi avaliado por um médico psiquiatra, lá no CAPS, foi detalhadamente examinado, estávamos com a presença da tia dele, que assinou alguns documentos também, e tinha amplo interesse em resolver esse problema, tanto para o bem-estar dele quanto para as questões sociais. Diante disto, o médico laudou problemas mentais, realmente, tudo indica que por uso de múltiplas drogas, ele usava drogas ilícitas e muitas lícitas também, ele bebia álcool, cheirava tíneos, cheirava solventes, e diante disso, foi feita toda uma tramitação, foi elaborada a documentação, laudado naquele momento, o psiquiatra certificava a indisposição de deixarmos ele junto à sociedade novamente, e deveria promover dali para frente o acompanhamento do Estado, que já era algo previsto, e já era a ação do promotor do Ministério Público. Sendo assim, ele já foi direcionado para o UPA, enquanto Eduardo Riz acompanhava os profissionais da saúde, e ele até o UPA, eu já peguei os documentos necessários, levei ao Ministério Público, o doutor Padilha muito competente, todo o sistema judiciário, o sistema cartorário, todos ali sabiam da causa social que era envolvida, e se empenharam ao extremo, tanto é que, da entrada nos documentos do Ministério Público até a conclusão do mandato de segurança, foi três dias apenas, foi muito rápido, isso nos auxiliou demais, porque nos órgãos de saúde, o pessoal não tinha tamanha segurança de lidar com ele, dívida agressividade, os primeiros dias ainda entorpecidos, quero passar depois para o Eduardo, ele vai ter relato, já tinha consumido várias drogas às nove e meia da manhã ali, mas o importante é que tudo correu bem, foi apoio generalizado, apoio dos bombeiros civis, apoio dos membros do Consegues, concluímos essa operação, nomeamos ela como Operação Competência, porque a princípio pensava, se analisava, de quem que é competência, é competência de um órgão, é do outro, é de um órgão estadual, é do órgão municipal, e no final se resumiu que a competência é de todos, foram muitos os trabalhos e foi um sucesso a atuação. Riz, quando a gente pensa nas internações compulsórias, a gente percebe com esse relato exatamente isso, que não é fácil, que é toda uma burocracia, uma estrutura para se realizar, mas que é fundamental em alguns casos. É, exatamente, a internação compulsória ou involuntária, tem uma diferença, até deixar bem claro, o que acontece, a compulsória é quando vem pelo juiz, mandato judicial, e oferece risco a ele ou a terceiro. E a involuntária, aquela internação quando a família pede, que quando está oferecendo risco. No caso do Juninho, foi uma ordem judicial, então, uma internação compulsória, contra a vontade dele, porque ele não tem responsabilidade pelos seus atos, e coloca em risco ele e a sociedade como um todo. Então, como falamos aí, foi necessário mesmo o uso da força policial, força civil, da polícia civil, aí tem todo aquele trâmite, a polícia civil não pode colocar a mão, não pode prender, a polícia militar não pode prender, porque também ele não fez nenhum, naquele momento, nenhum ato. por isso foi acionado eu para a captação dele e ajudar ele a colocar somente no SAMU. O SAMU deixou ele no CAPS, e eu dei todo esse acompanhamento pelo causa da periculosidade dele mesmo. e ele é perigoso, mas assim, com velhinhas de idade, crianças, mulheres, e na presença, só de eu estar presente do lado dele, ele não ofereceu risco nenhum, deixar bem claro isso, que a gente conseguiu levar ele para o CAPS, depois do CAPS eu levei ele para o UPA, que é andando ali, porque o SAMU deixou ele, fez a parte deles e deixou com a gente ali. Então, assim, é necessário, é questão de saúde, não é questão de polícia, ah, vamos prender, é questão de saúde, é uma questão multidisciplinar aí, é questão de saúde, é questão de assistência social para ajudar na família, ajudar na comum que ele vai chegar. Então, o Gório falou que eu posso estar detalhando, ele passou a madrugada inteira no uso do crack, na manhã, e logo na manhã da segunda-feira, ele já tinha ingerido álcool etílico de posto, né, e estava cheirando tina, né, então, foi bem gradual, mas acompanhamos, foi muito bom, foi gostoso participar disso daí, aprendi muito com ele, vivo aprendendo com esses meninos, né, o que me dá mais força para continuar nessa luta. Após o UPA, encaminhamos ele para o hospital daqui de Batatais, e precisava de acompanhantes, né, esse que foi o grande caso, né, porque tratava-se de uma compulsória, né, ele não estava ali porque ele queria, né, ele não estava deitado ali naquela cama porque ele queria, até respondendo a sua pergunta da compulsoriedade, né, então, ele estava ali compulsório, contra a vontade dele, então, precisamos, foi uma enorme luta, foram dez membros do CONSEG, cinco bombeiros civis que esteve, envolvido nessa luta, né, até no último dia não tinha ninguém para dormir com ele lá, né, eu deixei ele bem mobilizado, coloquei a minha namorada para dormir com ele lá, sabe, então foi assim, uma mobilização da sociedade como um todo, né, para estar fazendo parte disso, e no domingo, no sábado de manhã, né, conseguimos efetuar com sucesso aí, e eu mesmo pude acompanhar ele dentro do SAMU, é, entregando lá para um hospital que é especializado, que é o HC, na ala psiquiátrica, onde ele não iria precisar ficar, igual ele ficou aqui em Batatais, né, totalmente contido, totalmente sem, sem preparo para isso. Risse, falando da continuidade, né, vocês tiveram essa ação, agora tem que ter uma sequência aí, né, de procedimento para o tratamento, porque muitas vezes a gente fala da questão das recaídas relacionadas à drogadição, mas elas estão muito ligadas a não ter uma continuidade no tratamento e no trabalho realizado, né. Exatamente, foi muito assertivo aí nas suas palavras, é, as recaídas vêm disso, né, de não dar uma continuidade, para lá, curei, tô sarado, né, e eu sei disso, né, nossa, a grande maioria sabe, né, é, então, o que que acontece? A parte do consegue entrou em cima da segurança pública, tá, então vamos supor aí que estaria feito e concluído com sucesso aí a nossa etapa, mas não vai ficar por aí, tá, gente, sabemos que ele está no HC, é, internado numa ala psiquiátrica, dali da ala psiquiátrica, entre hoje ou amanhã, ele já está indo para o Santa Tereza, tá, jóia? No Santa Tereza, ele vai ficar aí uns 45 a 60 dias aí, espero eu ficar esses tempos todos aí, né, é, que é um tempo hábil para estar desintoxicando, com medicação, e está estabilizando ele mentalmente, ele estando estabilizado mentalmente, normalmente, né, seria colocado para a rua, como é feito o nosso governo, nossa, a nossa cultura aqui, né, é, é, é feito assim, né, coloca lá no hospital Santa Tereza, que nem é tanto um hospital para dependente química, é um hospital psiquiátrico, tá, jóia? e é colocado de volta a sociedade, mas já estamos mobilizando, eu na minha parte como terapeuta e trabalho com clínicas involuntárias, consegui uma clínica involuntária que vai estar recebendo ele, tá, que vai dar tratamento, esse tratamento de mobilização, assim, de reinserção social, né, porque trata-se de uma doença comportamental, é uma doença espiritual, física e emocional, a gente vai cuidar, ele tá cuidando do físico agora, né, com médicos psiquiátricos, ele saindo de lá, vamos tratar ele aí seis meses, nove meses, se precisar, um ano, tá, que é o máximo também até permitido por lei, tratando ele comportamental, né, voltar a tirar ele, mudar os seus comportamentos, porque se ele continuar com o mesmo comportamento, com as mesmas andanças, com o mesmo trabalho de ali, né, ele vai estar continuando, vai voltar no mesmo mundo. Perfeito. E, Fernando, pra dessa continuidade, vai precisar de apoio aí da nossa sociedade. Com certeza, Luciano, quero agradecer teu espaço aqui, já tinha comentado contigo, a gente utilizar o nosso veículo e fazer uma abertura pra nossa sociedade como um todo, porque era um problema social, né, um problema que envolveu todo mundo, tanto promovia reflexos pra ele, quanto pra sociedade e é de obrigação a todos nós. Então, muito bem falado pelo Eduardo, o Consegue Atua pela questão segurança pessoal dele, segurança da comunidade, agora, as instituições de saúde, tanto as municipais quanto as estaduais, foram requeridas judicialmente a assumirem a responsabilidade da saúde dele, que é a segunda etapa de vida, de melhoria de vida dele, tratou a questão de segurança, tirou das ruas, agora está em tratamento da maneira que o Eduardo explicou, tratamento clínico, vai ter uma evolução lá, automaticamente, nas clínicas que vai passar, aí vem a parte final, que é a questão social. Então, precisamos que alguém se levante da sociedade, pode ser uma pessoa da sociedade, um empresário, uma empresa, pode ser um órgão, pode ser um vereador, tem certeza que os vereadores têm bastante recursos, né, talvez um vereador, dentista, vamos precisar de dentista pra ele, depende de um vereador não precisa de ter custos, ele tem muito acesso, ele consegue com facilidade pra nossa sociedade, tá nomeado pra isso, então alguém tem que adotar esse garoto, no propósito de tangarinhando a mobilização, o Consegue não pode encabeçar, não é da Ossada do Consegue, mas podemos auxiliar, inclusive, analisar uma forma de regulamentar, se precisar solicitar pro judiciário que abra uma poupança pra esse garoto, que faça uma arrecadação de recursos, pra no ato que ele estiver liberado, esperamos nós, se tudo correr bem, se Deus quiser, são, né, livres das drogas, com habilidade psicológica melhor, se não tiver 100%, que tem alguém da família que acompanhe também, porque tinha distanciado a família, por isso que ele ficou tanto tempo jogado nas ruas, e que seja criada uma mobilização no sentido do retorno dele de ter um subsídio, de ter um suporte, uma estrutura, ter recursos financeiros, ter onde ficar, ter um abrigo, e a solicitação consegue fazer pra comunidade como um todo. É porque a gente acaba caindo naquela, a gente pode não ser parte do problema, mas nós somos parte da solução, e se a sociedade como um todo não se une nessas causas, vai continuar reclamando do problema existente. Exatamente, abraçamos essa causa, e, igual falei, foi mais de 15 a 20 pessoas envolvidas, cuidando diretamente nele, vamos supor, eu fiz parte lá e o Fernandinho, o Fernandinho também estava no primeiro dia, dele recebendo um banho, ele não queria ficar no hospital, de jeito nenhum, de jeito nenhum, estava todo brabo, falei, vamos tomar um banho lá, ele viu que a água é quente, ele tomou um belo de um banho, ficou 45 minutos lá, e assim, e se a gente não faz essa parte, a gente vai ficar reclamando, ah, ninguém está fazendo nada, ninguém está fazendo nada, eu fiz a minha partinha, um pedaço, tirei o meu tempo, abdiquei do meu tempo, o Fernandinho abdiquei do tempo dele, cinco bombeiros civis abdicaram o tempo deles, alguns membros dos conselhos foram dez membros abdicados no tempo deles para ficar com ele, porque senão a gente só ia ficar apontando, ah lá, ele está lá na rua, está a coisa, ele já cometeu homicídios, deixar bem claro isso, ele ficou dez anos preso, entendeu? então assim, pode acontecer, poderia acontecer o outro, né, então aí a gente fica apontando o poder público, que é a mesma coisa que a gente vem falar da velha corrupção, né, ah, os corruptos, tudo corrupto, tem que prender o corrupto, e se a corrupção não vier desde aqui da gente, né, não furar uma fila, não ser honesto, desde aqui de baixo, como que eu vou estar cobrando a corrupção lá em cima, né, eu acredito isso no âmbito geral, desde a saúde também, se cada um ouvir a companheira falando aqui dos animais, dos montados animais, ela está fazendo a parte dela, alguns estão fazendo a parte dela, se cada um fizer a sua parte, né, a gente não vai precisar apontar dedo para ninguém. Perfeito. Tenho questões de duas espectadoras aqui que convivem com o mesmo problema, né, com familiares com essa problemática, que perguntam como conduzir essa questão, né, da internação, mesmo sem aí a vontade do dependente. Eu vou deixar aberto aí o meu telefone, até peça e coloquem aí, né, que é 99187-5540, eu posso estar fazendo uma visita pessoalmente aí, porque a doença é a mesma, tá, a doença é a mesma para todos, só que existem tratamentos diferenciados para cada um, tem uns que é caso psiquiátrico, tem uns que é caso voluntário, então eu posso ter tratamento ambulatorial, eu posso tratar essa pessoa ambulatorialmente, psicologicamente, eu posso estar tratando e não somente num grupo de apoio que nós temos em batatais, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, como também a gente pode estar aí, o último caso que seria a internação compulsória e a involuntária, tá, então isso tem que ser tratado sim, particularmente caso a caso, então me coloca à disposição, qualquer coisa só que está lidando aqui, o pessoal da educadora pode estar passando no telefone para vocês e eu faço uma visita para vocês aí. Perfeito. Para as pessoas que quiserem colaborar, Fernandinho, com essa questão específica que a gente falou aqui hoje, como é que devem proceder? Olha, podem entrar em contato com o Consegue, podem utilizar do e-mail consegubatatais arroba hotmail.com, podem utilizar do contato imediato de WhatsApp que é o telefone 999-77-3111 ou até mesmo o meu celular pessoal que é o 991-52-3111. Então estamos à total disposição para estar ouvindo aí quem pode nos auxiliar, nos contribuir com essa causa, tenho certeza que vai haver um sucesso gigante, vai ser mérito para todo mundo, todo mundo vai se sentir bem, vai ficar muito satisfeito com o resultado que vai ter para todos. Perfeito. Risse, eu quero agradecer a participação com a gente, a presença aqui, deixar o programa sempre à disposição, parabenizar por mais essa ação e esperar que a gente tenha cada vez mais esse olhar atento para essa problemática que a gente sabe que é de fato um grande vilão da nossa sociedade hoje, mas que nós temos que colaborar e ajudar a resolver esse problema. Exatamente, agradecer o espaço cedido aí novamente, é difícil pessoas e empresas quiserem esse espaço porque é mal visto por muitas pessoas, até mesmo é difícil você ver um deputado ou um político pedindo voto porque ele vai abrir uma clínica de dependência química que vai cuidar do dependente químico porque não dá voto, então é uma coisa que deixa bem claro, não é questão de polícia, é questão de saúde, então estamos aqui para cuidar das pessoas, dos meninos e que cada um faça a sua parte, tenta te ajudar e procurar, se não souber, procurar ajuda aí que tem ajuda, Batatá está cercado aí de, como nós falamos, de entidades competentes para caramba, sabe, tivemos ajuda no CAPES, no UPA, no hospital, todo mundo capacitado, aí temos várias outras comunidades que outros dias a gente vem aqui. muito obrigado pelo espaço mesmo. Fernando, quero agradecer a presença, deixar o espaço aí, para que você agradeça os colaboradores dessa ação e sempre o espaço disponível para o programa aqui para falar a respeito desse trabalho. Nós que agradecemos, Luciano, quero aproveitar o teu espaço, então agradecer a todos que fizeram a composição, comentei que a princípio chamava-se, a partir do momento que o promotor autorizou o procedimento, nomeamos a operação de operação competência, porque não sabíamos de que competência era e hoje sabemos aí com plena excelência que foi competência de todos, né? Então quero usar espaço para agradecer a todos, agradecer o doutor Alexandre Padilha, atuou com muito empenho, muita dedicação, a Meritíssima que assinou o procedimento, todo o pessoal do fórum, o pessoal do CAPES, o doutor Richard, se não falha a memória, a Vera do CAPES, atenderam nós lá e o garoto com supremacia, da mesma forma no UPA, Flávia, a doutora Luciana, os policiais, o CGP Lanchote, AMI, alguns policiais que deram suporte lá, agradecer muito o pessoal do hospital, Luciano, o atendimento que teve no hospital é coisa de convênio, às vezes as pessoas criticam a saúde do município, mas está num atendimento de excelência, nós dormimos lá, acompanhamos a alimentação, realmente fantástico, o doutor Marcos Leal, me perdoem se eu esqueço alguém, que são muitas pessoas e gostaria de falar o nome das pessoas que nos auxiliaram, que do Conseg foi o Cláudio, foi a Beatriz, foi o Júlio, meu amigo, Julinho está sempre lá no Wilson, foi o Bombeiro Civil Celso, nosso secretário, foi o Robson, o chefe de esconteiro civil, o Robson deu uma mão gigante, Fernando Zanetti, cantor, nos auxiliou, o Luiz, nosso braço direito, lá no Conseg, o Marcos, a Joaninha, estou vendo que não está nem na lista aqui, a Joaninha foi fantástica, membro do Conselho de Segurança também, do Bombeiro Civil, Eduardo Risse, nosso terapeuta, braço direito no Conseg, Bombeiro Civil também, a Bete nos auxiliou demais, a Renata ficou várias noites lá, a Gabriela, a Joana, a Beatriz não era membro do Conselho de Segurança, agora arrastamos ela para nós, precisamos de um apoio jurídico, agradecer ao doutor Ricardo Mansura, a OAB, que deu um suporte, o doutor Fabiano Borges, o doutor Fabiano deu um apoio, foi fundamental para nós, e já avisando o doutor, que nós vamos requerer, viu doutor, querendo o senhor não consegue, precisamos de um advogado lá, já vamos pedir para o presidente da OAB nos requerer, agradecer a todos, e a inúmeros outros que participaram, alguns me perdoem, que talvez não tenham todos os nomes, mas a operação competência, foi competência de todos, parabéns a todos. Perfeito, bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, lembramos que às 18h30, temos Cidade na TV, tá certo, voltamos novamente amanhã, após o Fique Sabendo, amanhã não, nós temos feriado, após o feriado, com mais um Educadora Entrevista, no canal 45.1, a nova frequência da Educadora. e a nova frequência da Educadora.